Trabalho de cura realizado em 31 de 7 de 2020 Amadas e amados, meu coração está inflado, não mais de vaidade e de arrogância, não mais de ódio e de vingança, não mais de querer a qualquer custo. Meu coração está inflado de amor, em primeiro lugar, de amor por mim, um pequeno fractal do meu Deus Pai, meu Criador. Em segundo lugar, de amor pelos meus semelhantes fractais do meu Criador, assim como eu. Em terceiro lugar, de amor por todos os seres do meu planeta, pois todos são partículas do meu Criador. Amo tudo o que existe, pois tudo o que existe tem uma razão de existir, aqui neste planeta onde atualmente habito. Tudo, tudo que aqui está, neste momento é necessário estar e coabitar comigo e com você. Nada e nem ninguém é bom ou mal, apenas está na sua etapa própria da sua evolução. Por isso, tudo e todos devem ser amados e respeitados na mesma proporção, pois somos todos e tudo partes do todo. Somos todos criaturas e criadores. Todos carregamos em nós a força do bem e do mal. Todos temos o poder de escolher o que queremos ser e fazer. Temos o poder de criar e de destruir, de curar e de adoecer. A escolha está no nosso coração, bem no íntimo da nossa alma. Está na essência da nossa intuição, lá no nosso íntimo, quando nos abstemos do nosso ego. Lá naquele lugarzinho, onde dentro de nossa mais pura essência, ficamos tão leves como a pluma e flutuamos pelo universo de Deus. O nosso universo, onde existimos apenas em essência, em nossa alma, em nossa luz, em nosso poder criativo, em nossos dons divinos. Neste momento, abstraímos das nossas armaduras e de todo nosso ego vaidoso e arrogante e assumimos nossa divindade, aquela que o próprio Jesus exemplificou com sua vida na terra e nos ensinou o que também nós somos. Portanto, amadas e amados, estou inflada de amor. Meu coração está repleto de gratidão. Neste momento, eu, Tuca, tudo posso. Por isso, eu me curo a mim. Eu curo meus ancestrais. Eu curo a ti, meu irmão. Eu curo o planeta. Eu curo o universo. Eu me uno a ti e no amor curo a ti. Eu me uno a ti e neste amor nós nos curamos. Unidos, curamos tudo e todos. E curados e unidos em energia, nos mantemos curados e seguimos curando. Agora, curados e unidos, somos fortes e seguimos adiante, criando e recriando e amando com o todo. Amo a mim. Amo a vocês. Amo o todo. Gratidão, gratidão, gratidão. E é nesse momento e em muitos outros momentos que estamos conectados através do coração. Curando as nossas almas, curando os nossos irmãos e, principalmente, ajudando a curar a nossa amada Gaia. Canalizado por Maria do Carmo, a nossa TUC. Gratidão pelo lindo presente e por você existir nas nossas vidas e por fazer parte da nossa família, da nossa egrégora e da nossa história que estamos construindo juntos. Somos todos um. Somos criadores de mudanças. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michele Vernier. E se você gostou e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. E se você clicar no sininho, na opção de todas, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta, compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E, por favor, contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão do fundo do meu coração. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Namastê.